Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece me chama Yuri Esteves Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal E galera, é o seguinte, hoje a gente tá indo pra uma aventura A gente tá indo pra um recanto Perto da nossa cidade que dá mais ou menos aí uns 200km Que se chama Recanto Meia Serra Fica aqui em Tamarana, não sei quem já foi ou quem conhece Se você conhece, deixa aqui nos comentários também E galera, é o seguinte, a gente vai passar um final de semana aqui Vocês vão acompanhando aí o trajeto, acelerando um pouco pra ficar mais rápido, né? Mas vocês vão acompanhar o trajeto, é uma estrada muito boa A paisagem é muito bonita E pelas imagens que eu já vi, vai dar pra gente fazer muitas imagens com o drone E vocês vão curtir bastante Então eu vou deixar aí nesse início de vídeo o trajeto, como foi, né? É uma estrada de terra, dá 18km da rodovia até dentro desse recanto, né? Mas ele é bem sinalizado, então não é difícil de chegar até o local E pra você aí que pensa em acampar, fazer um acampamento Sair da rotina, fazer um negócio diferente Essa opção aqui é muito gostosa pra vocês mesmos Vocês vão gostar bastante Quando eu chegar no local, eu vou fazer algumas imagens sobre voar Vou fazer um vídeo curto desse primeiro, pra não ficar muito extenso, né? Não ficar muito enjoativo E vamos curtir no vídeo aí, aproveitando, galera Espero que vocês gostem Tchau! 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 eu vou mostrar pra vocês um vídeo do local ali, né mas o campo é dividido em várias etapas tem alguns chalés, se você precisar ficar em chalé, não quiser ficar em acampamento tem essa opção também e assim é bem diversificado, é pra família não é um local que é barulhento que é bagunçado, tem horário pra poder você diminuir o som, né, eles falam, um toque de silêncio então assim, é bem diversificado, bem gostoso mesmo, aqui a gente tá acabando de chegar no local, a gente vai se hospedar aqui, né, vamos descer olhar o local certinho e vamos iniciar, aqui como vocês podem observar, a gente tinha colocado as barracas já no local, e comecei a fazer um mirante, né, um horizonte elevando o drone aí a uma distância legal, e fui, se eu não me engano aqui até uns 800 metros de distância como o local é aberto cara, não dá interferência nenhuma então é maravilhoso você sobrevoar com o drone vocês podem observar aí, é só montanha é só montanha e serra, é longe totalmente da civilização então pra você que pensa aí em ter um descanso é, ir pra um lugar um lugar diferente, se conectar com a natureza aí com certeza meia serra é um lugar pra vocês então galera, vou deixar o vídeo por aqui vocês vão curtindo aí, tem mais um tempo de vídeo ainda de take é, espero que vocês gostem se você não é inscrito no nosso canal se inscreva no nosso canal dê só o joinha e até o próximo vídeo vai vir bastante vídeo do Recanto aí porque é um lugar maravilhoso e é impossível gravar poucos vídeos galera então, fiquem com esse resto de vídeo aí e um abraço e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau. 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 Tchau.